Pokémon né, doença braba né, misericórdia, é o Fifa da Nintendo, é o Fifa da Nintendo aqui, quanto sai cada um desse aqui? Tá mente mano, olha o tanto de chip que tem ali dentro mano, Wii U, edição do Zelda HD, outro avião na feira do rolo, 3DSL aqui do Zelda, quanto sai um desse aí? Cinco consoles em um, Retro 5? Aí borracha, hoje a minha mãe tá aqui botando a vida em perigo junto comigo ó, já se inscreva no nosso canal, uuuuh, fala pra eles deixarem o like mano. Deixa o like hein? É borracha, agora é só raridade ó, um Nintendo Wii U de Zelda Collection mano, cê é maluco, quem acompanhou o último vídeo que eu mostrei esse Zelda aqui ó, deixa seu comentário aí, que mano, agora o bagulho ficou sério aqui ó, a gente falou de um Zelda edição especial raríssima japonesa, agora Wii U, edição do Zelda HD, esse aqui dá pra fazer por quanto tio? E esse gamepad aqui é original dele ou adesivo? É original É nada cara, existe um gamepad do Wii U assim? Uia mano, esse aqui eu não sabia Essa é a versão Essa é a versão Essa é a versão Original do Wii U do Zelda É o Wii U do Zelda ó, funciona mas é o original mesmo, verdadeiro Então, R$1.200,00, vem com o joguinho A diferença do comum pra ele é esse aqui É isso aí O console igual E esse 3DS XL aqui do Zelda, quanto sai um desse aí? Vai gastar um de R$2.000,00 R$2.000,00, por que que ele é mais caro? R$2.000,00, R$2.000,00 Ele é limitado? Ele é limitado 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 E aqui tem um Rapaz, mas é a banquinha do Zelda aqui agora? É do Zelda Eita peste Tem cartucho do Zelda aí também, sobrando? Tem Eita mano, esse aqui eu já tive do Nintendo Wii Cuidado, cuidado, cuidado Vai pular um Pikachu Cuidado, cuidado Vai pular um Pikachu aí Olha mano, a caixinha do amor aqui ó Eita peste mano Não, pera, pera, pera Pera, 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 pera Ó, o olho, meu olhômetro Veio de longe mano Outro Zelda do amor Agora tinha, olha aqui mais Zelda Mas não para de nascer Zelda aqui Antes de eu mostrar pra quem quer economizar Eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal do colecionador Se inscrever, deixar o seu like Mas faz isso agora que a gente tá botando a vida em perigo É cara, é disso que eu tô falando aqui ó Você é maluco, vamos que vamos É borracha, ó Pastelzinho do Márcio aqui estralando Emoções fortes podemos sentir E o Márcio tá nas atividades Não é não Márcio? Salve aí rapaziada Como sempre aí ó O melhor de Guarulhos pai Eu queria, fala pra gente Pra quem quer economizar Pra quem quer economizar Quer levar cinco consoles em um Retron 5? É isso Mas esse Retron Esse Retron ele é HDMI Dois controles Um controle Um controle Wireless né Wireless Não, 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 não Precisa tirar não Pelo amor de Deus Tá no esquema aqui Tá no esquema Ele gosta, ele gosta de mostrar Ele gosta Olha só Se todos os vendedores da Feira do Rolo Fosse assim O Madruga Gamer ia tá feliz Salve pro Madruga Gamer Dia não Porque senão os caras amantes Um pouco pior Ele cabe Mega Drive Super NES Opa Mega Drive Super NES NESinho Nintendinho Famicomzinho Famicomzinho E o GBA E o GBA Tem que ter um likezinho aí No rolê né Quanto é o valor de uma oportunidade dessa? Falou? Uma oportunidade de R$1.400 R$1.400 Eita pé 5 em 1 Aí você bota a sua vida em perigo E outra Tem as entradas pros controles aqui Você usou os controles originais Isso Show de bola E aqui Desse outro lado também E aí pra finalizar aqui Pokémon né Doença braba né É o FIFA da Nintendo Quanto sai cada um desse aqui? R$800 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 o que? Cada um Cada um Vou até tirar essa mão daqui ó Que é R$800 cada pai Não se engane O Mario Kart 7 dessa sua Essa é bonita Essa é bonita R$600 R$600 Tá certo mano Eita emoção emocionada R$800 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 Somasse BK BK R$800 Um Um Olha ali, olha ali, olha ali Outro avião na Feira do Rolo, pai Não para de passar avião aqui, pai E aí, pra quem não curte Everdrive Mas é amante dos cartuchinhos verdadeiros 68 em 1, mano, Super Nintendo Com bateria, cartucho translúcido Funcionando perfeitamente Olha o tanto de chip que tem ali dentro Olha o bagulho é louco, hein Quanto que é um desse aqui, pai? 120 68 jogos em 1 Aqui é diferenciado Pra galera que curte abastecer carro Tem até um action figure do Posto Shell Eita, apreche Agora isso aqui, isso aqui é o que? Um Made in Max da vida? O que que é isso aqui? Esse é do... Thundercats Ah, Thundercats Que vai aquele sapo lá, o gordão lá É um bagulho... Brinquedo do Thundercats aqui, ó Isso é diferenciado, hein Tem aqui um do UFC também, ó Agora um jogo que muita gente jogou e gosta Conhece, é esse aqui, ó Super Mario Galaxy 2, ó Pega a visão Quanto que é o Mario Galaxy dessa daqui, pai? 50 a 50 50 conto, só de raiva Só de raiva Emoções fortes podemos sentir aqui agora Aqui, ó Um Dead or Live 2 Originalzinho do Playstation 2, ó Esse jogo eu curto demais, hein, mano Olha ali, pai Olha ali Outro avião na Feira do Rolo E aquele é de verdade, ó Cê é maluco Borracha, eu fiquei incomodado Com esse Pokémon de R$800,00 aqui, mano Põe pra mim no comentário, mano Quanto que tá custando um Pokémon desse aí na internet? Mas, tio Eu queria falar um negócio pra você aqui, ó Porque é o seguinte, mano Não pode ser R$800,00 um Pokémon desse Só o jogo, né Tem um negócio diferenciado nele, né É o Poker Walker Poker Walker E Walker é andar, não é isso? É isso E Pokémon andando? Pra galera falar que a gente não consulta, né O lugar É, ó Ele custa R$1.200,00 completinho Ah, tá Então tá aí, ó Mas, gente Põe no comentário O que que é? O Price Chart? Price Chart É, opa Aí sim, ó Então R$800,00 tá barato, é isso? Tá barato Tá, mas explica pra gente O que que é esse Poker Walker? Ele é um aparelho Que lá atrás contava os passos, né Pra você interagir com o jogo depois Mas aqui tá marcando R$40,00, não é isso? Você tá dando um golpe na gente? Não, é um código Direito do consumidor aqui, ó Alguém põe uma vírgula aqui, dois zero É o código da tabela É o código da tabela Eu quero ver a tabela Cadê a tabela? Cadê a tabela? Gente, não se enganem, gente Mas aí, esse Poker Walker Esse eu faço questão que você abre e tira Esse agora, esse A ideia, deixa eu ver Então quem jogou Pokémon GO Pra chocar o ovinho Tinha que ficar andando E aí você com esse aqui com o DS Você tá fazendo a mesma coisa Ah, então essa tecnologia já existia antes do Pokémon GO? Já É nada, cara O mundo não tá preparado pra essa conversa, então? Ah, então olha É tipo um bichinho virtual do rolê, pai Põe aí, bichinho virtual do rolê, ó Ah, e você põe aqui O que é caro é isso, então? O jogo é 20 reais, assim, né? Aí o... O jogo completinho é uns 400, Paulo Uns 400 Aí mais 400 pra você ficar andando Aí o cara põe esse negócio na cintura Aí perde Aí fodeu, aí fodeu Por isso que a maioria não vem com esse negocinho Ah, tá certo, ó Isso aqui liga, não, né? Não deixa ele desligadinho Então tá aí, gente Tá explicado aí os altos preços Para que eu possa me tornar um mestre Pokémon E consiga capturar o seu like Considere se tornar um membro Ou ajude agora mesmo com o Pix Claro, é só se você quiser Essa semana ninguém ajudou ainda Mas você pode ser o primeiro Vê nos últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde a todos